Nós somos interiormente aquilo que pensamos e naturalmente nós projetamos essas imagens. Elas vão criando verdadeiras formas de natureza fluídica e se transformam em verdadeiras ideoplastias. Nós conseguimos modelar em nosso corpo espiritual as nossas paixões, a nossa angelitude. Quantas vezes olhamos para alguém e dizemos, meu Deus, tem um aspecto angélico, mas aquele tem um aspecto demoníaco. No mundo espiritual isso é muito comum, principalmente os fenômenos de licantopia e outros, em que o espírito tanto desceu a animalidade nas suas paixões, que ele modela pelo perispírito aquilo que cultiva. Daí essas aparições de natureza perturbadora ou mitológicas. Numa dessas obras eu me lembro muito bem de um fenômeno muito curioso que me faz lembrar Goethe, quando ele apresenta a sua obra Mephistófeles. Era um ator de teatro que representava sempre e ao desencarnar ele aparece com a forma Mephistófênica, porque tanto cultivou aquela ideia que a sua mente plasmou. Esse é um trabalho anímico, porque é feito pelo próprio espírito, da realidade que cultiva interiormente. Então nós devemos cultivar as ideias de santificação, de elevação, de beleza, aquelas que podem proporcionar bem-estar, agradar à estética, à ética e à criatura, na ascensão para Deus. Note-se que sempre que falamos em Jesus, vem-nos à mente um homem de beleza rara. Não era uma beleza sensual, não era um tipo provocador, era algo que transcendia. Daí dizer-se que quem o visse nunca mais se esqueceria. Daí nós podemos, através da nossa mente e dos nossos atos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti